Fala meu povão, Rafael Cassiano do Búfalo do Marajó, junto com o Carleto Daeca, promoção dos eventos E no dia 10 tem o nosso búfalo em Porto de Moche O maior show audiovisual do Brasil chegando em Porto de Moche no dia 10 E o bagulho vai endoidar Bora pra cima, meu irmão, as carretas já embarcadas E no dia 10 tem o nosso animal chegando em Porto de Moche Completo pra galera, o maior show audiovisual do Brasil Do nosso búfalo chegando, tamo junto